Saladas dessa graça da metade Que no céu puro, no nosso Iaú Pai, Deus, 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 Deus Onde este, Deus, 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 Deus Maltei o mundo, Deus, milho e azuis Foi na cruz, foi na cruz Foi no dia eu fiz Deus, pecado, caridade, meu dia-zuno Vou adivinhar a fé que meus olhos abriu E agora me abriu o amor Mas eu já senti meu pecado em mim Sobre minha espada também Aprecá-me, Jesus, meu Deus E abriu o vento no feio a cheio Foi na cruz, foi na cruz, foi um dia em mim Eles pegaram o castigado em Jesus Foi a liberdade